Vendo o nível de óleo do Peugeot, carro ligado, excesso de óleo, a gente abre o bujão e acerta, ó, muito excesso de óleo, o pessoal vai repondo no achismo, e aí olha a quantidade de óleo que tá em excesso desse câmbio. Ó, nesse câmbio aqui, era pra ir em torno de 6 a 7 litros, devia tá com uns 8 a 9, e o óleo tá degradado também, ó, já não tá aquela coisa, ó. Isso é péssimo pro funcionamento do câmbio, tá assim, desse jeito, nesse estado, tanto óleo acima. Ó, ainda cai óleo, dá a impressão que a gente tá secando o óleo, né, mas não é não, ele tem que trabalhar com a quantidade de óleo certa e na pressão correta, ó. É isso aí, ó, tô esperando o fio de óleo acabar, pra vocês verem o quanto de óleo que saiu. Olha aí, praticamente um litro, praticamente um litro de óleo, lembrando que nós aqui na Gelub fazemos a troca do seu óleo automático no equipamento correto, tá, na máquina de troca de óleo, trocamos 100% do óleo, deixamos ele 100% limpinho. É isso aí, pessoal, olha só, desinformação, o pessoal vai repondo o óleo, vai repondo o óleo, o câmbio dá uma engasgadinha aqui e ali, põe mais um litro de óleo pra ver se funciona, é isso que dá. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Lembrando que nós estamos nesse Peugeot 207-2016.